Morreu vítima de meningite bacteriana, a auxiliar administrativa de uma escola de Itajaí. A Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina está acompanhando o caso, né Juliana Ceni? Bom dia pra você. Oi Lucas, bom dia pra você também. Isso mesmo, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Itajaí informou que está acompanhando esse caso desde o primeiro momento em que foi notificado, juntamente com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a DIV. A confirmação de um caso de meningite bacteriana em uma auxiliar administrativa de uma escola particular aqui de Itajaí. A paciente acabou morrendo na terça-feira, dia 28, e a confirmação da doença saiu um dia depois, na quarta-feira, à tarde nesta semana. Todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, de acordo com o município de Itajaí, foram atendidos, foram seguidos corretamente. Foi solicitada ainda a desinfecção dessa escola, que não teve o nome aí divulgado, principalmente as áreas por onde circulam os alunos, os professores, também os outros profissionais que trabalham na unidade escolar. E, nesse caso, a Vigilância Epidemiológica de Itajaí também realizou uma busca ativa de contatos íntimos e prolongados dessa paciente que acabou morrendo de meningite bacteriana para fazer a quimio-profilaxia necessária. A transmissão da doença, nesse caso, é uma medicação que é dada para essas pessoas de uma maneira preventiva, e é uma medicação que serve para quebrar a cadeia de transmissão da doença e é usada somente em contatos realmente diretos de pessoas que conviviam com essa profissional. Também o município está acompanhando aí essa escola e orientou os profissionais como proceder a partir de agora com essa situação. A Vigilância Epidemiológica reforça que todas as ações previstas nos protocolos do Ministério da Saúde foram adotados e que trabalha incansavelmente para garantir que essas medidas preventivas sejam realizadas com qualidade, além de não medir esforços para garantir a saúde aqui no município. Neste momento, não haverá, segundo a Secretaria, necessidade de nenhuma medida extra como o fechamento da unidade escolar. A orientação é que na presença de qualquer sintoma de meningite, profissionais e alunos procurem atendimento médico imediato. É importante dizer que a meningite bacteriana e a viral são transmitidas por gotículas de saliva e também por outros meios como o compartilhamento, muitas vezes, de utensílios. Então agora, nessa escola, também a recomendação é um cuidado maior ainda com essa questão da higiene dos alunos, dos professores, dos profissionais e também o compartilhamento de objetos. Volto com vocês no estúdio. Tchau, tchau.